Eu estou sentindo que essa chuva vai afundar, até agora está funcionando. Se por acaso começar a fazer chuva, aí eu vou abrir a porta do teatro aqui, está ligado? A gente se morfosa ali, a gente pode ter o som. Quem tiver evento de chuva, vai para lá. Mas nós não vamos parar, vamos ver aqui nada. Para ir dele é saiteira, né? Então é isso, pode soltar aí, Raquel. Que isso, Raquel. Vamos ver o que você está aqui embaixo. Vamos ver. Vamos ver o que você está aqui embaixo. 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 Vamos ver o que você está aqui embaixo.